Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio de LEGO Jurassic World. Bora jogar? Então bora lá galera. A gente tá aqui escapando aqui do negócio, como que chama? Do acidente que o tiranossauro fez aqui jogando nosso carro pra fora. Vamos pra fora do, do, da montanha. Ai caraca, perdi uma bolinha azul. Nossa. Eu acho que não vai dar pra subir não, cara. Deixa eu trocar pro pai de família aqui. Aqui tem um save game, vamos dar um save game aqui rapidamente. Salvar e continuar, pra gente não ter que voltar lá atrás, né. Aqui é dois players, isso aqui deve ser muito legal jogando de dois galera. Porque um fica ali naquela adrenalina, né, e o outro cara vai vir aqui consertar a parada. Cadê? Cadê? Ué? Ah, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo um barulho de... De... Como chama? Telefone, cara. Ué, por que que eu não tô conseguindo? Ah, vamos trocar então, vamos subir. Sobe, 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 sobe. Opa. Ah, eu tô ouvindo o barulho de telefone. Au. Tá subindo, tá subindo. Boa. Ficar esperto com o negócio, a hora que ele sair, você já colocar pro outro lado. Ah, tinha que subir um pouquinho. Ah, onde tá o telefone? Pega, 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 pega. Cadê? As patinhas aqui, as pegadas. Cara, cara. Isso aqui é adrenalina demais no filme, cara. No filme dá uma adrenalina do caramba isso aqui. A gente não sabe o que vai acontecer, cara. A gente sabe que esses caras não vão morrer, mas mesmo assim... Dá aquele friozinho na espinha, né? Vamos, 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 faz força aí. Ah, que negócio pesado. Meu Deus. Vai, 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 vai. Boa. Agora é só puxar. Puxar com o carro. Corre, 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 corre. Tem que manter o carro na linha azul. Aí. Manter o carro na linha azul, na linha azul, na linha azul. Boa, boa, boa. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Boa, 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 boa. Aí, aí, aí. Voltou, conseguiu voltar o... O caminhão. O caminhão, isso aí é um ônibus, não sei. Conseguimos voltar, boa. Isso aí. E agora é só trocar e subir com... Com o álcool. Ah, peguei a azulzinha, a azulzinha. Caraca, vai estar quebrando tudo. Olha o telefone. Arou. Arou. Sobe, 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 sobe. A pizza. Opa. Fica aqui. Ui. Ai, ai, ai. Corre. Conseguimos, conseguimos. Vixe, vai puxar o carro também. Eita ferro. Quebrou tudo, cara. Você é doido, cara. Tem que trocar. Acabar de família. Aguentem, aguentem. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Esses dinossauros são chatos, cara. Conserta, 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 conserta. De novo, de novo, de novo. Tem que voltar porque... Isso aqui no filme, cara, demora um... É um filme inteiro, só nessa parte aqui, cara. É nessa e na parte final. Aê. Muita lama, cara. Tá difícil, cara. Aê, troca pra cara. Já ficou mal. Ai, meu Deus. Já perdi outra pecinha azul. Peguei. Boa. Recuperei. Uou. Ai, perdi outra, cara. Ah. Passou. Aí, boa. Era o telefone? Ai, meu Deus. Era o telefone. Era o telefone, cara. Se eu gostei não é pra pegar, não. Pegar aquilo lá. Olha como que eu vou pegar no guarda aqui. Eita, feio. Toma de bloco. Aí, agora, hein. Agora conseguimos, hein. Xiii... 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 Ferrou. Dois T-rex. Não é nenhum, nem... Não é nenhum, nem um filhote. Três, é dois. Não é nenhum, nem dois, é três. Nossa, é dois, é dois, é dois. Nossa, salva o ursinho, cara. Que cara idiota. Pode acontecer tudo, mas salvem o ursinho. Nosso equipamento de comunicação está destruído. Então, estamos iliados aqui. Iliados juntos... Ah, pulou. Pelo menos viemos preparados. Há um centro de comunicações aqui. Perto do prédio de operações. Se chegarmos lá, chamamos o avião pelo rádio. Beleza, galera. A gente passou, mas eu vou continuar um pouco mais, porque a gente... É... Foi muito rápido, né. Então, vamos tentar... Olha, um caminhão. História... Não, modo história. Não, sai daí, sai daí. Vamos tentar passar um pouco mais, porque foi muito rápido. Que a gente passou aquele desafio do carro. O que é isso aqui? Ah, não. Vamos ver. Vamos seguir aqui as bolinhas azuis. Para ver onde vai sair. O que é isso daqui, cara? Ah, dinossauros. Isso aqui, pelo visto, é uma corrida. Modo livre, galera. Ele garante muitas outras... Muito mais horas de diversão para o jogo. Então... Então, quer dizer... E é... E agora? Nossa, não entendi. Aham. Ah, tem que curar esse dinossauro. A gente vai... O modo história, ele garante mais horas de diversão, galera. Então, quer dizer... Vale muito a pena o jogo, cara. Vale muito a pena o jogo. Você que está na dúvida aí. Compensa pegar, porque... Além de ter... Esse cara aqui, olha. Sai daí, sai daí, menina. Além de ter... Cadê as pegadas? O jogo, campanha, cooperativo e tal. E tudo isso. Opa. Você ainda tem esse... Esse outro modo de jogo, cara. Que é muito... Muito interessante. É o modo de jogo livre. Esse daí a gente pode jogar até com o dinossauro. Aí, a bananinha. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, não. Ah, sorvete e cogumelo. O mesmo do outro. Vamos ver onde que a gente pode encontrar mais. Sai daí, sai daí. Quem que... Que mata esses bichos? Tem que ser com uma pistolinha? Não consigo. Quem que mata? Esse cara mata, será? Quem que mata? Vamos ver. A menina. Essa aqui. Ué, não dá pra ir. Acho que é só com o dinossauro pra matar esse dinossauro. Tá, corre. Vai pra ir pra lá. Vamos ver aqui. Aqui quebra. É com... Com... Com faz tudo. Com o fotógrafo faz tudo. Vamos lá. Beleza. Quebra, 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 quebra. Aqui vem com o doutor que... Olha lá. Olha lá. Você viu? Pra que tudo isso de personagem? Só pra atrasar o lado, né? O doutor é o único que tem o Flair. É a única coisa que ele faz no primeiro filme. É usar essa porgaria desse Flair. Mas nada. Sofre um acidente lá e fica... Dando trabalho pros outros. Aqui nesse filme, aqui nesse segundo, ele tem uma participação maior e melhor e tal. Mas ainda continua sendo o mesmo bobão. Do primeiro. Esse cara é muito... Esse cara é muito... Esse cara aqui... Que a gente pode remontar isso aqui? Pode, sabia. Não. É o... Estereótipo... É o arqueólogo. Aquela balança, né? Perfeito. Exatamente. Vem aqui. Fica aqui, né? Ué? Não. Ah, vai lá. Vem um aqui. Ah, caraca. Vem aqui, você. Você. Fica aqui. Isso. Agora, você vem pra cá. Aí. Aqui, filho. Bora. Isso. Joga ele lá pra cima, lá. Tomara que... Aí. Tomara que eu ia já falar. Tomara que ele consiga achar a fruta que falta. Seja outro personagem. Mas ele conseguiu, pelo visto. Vamos rapidamente... Curar esse dinossauro. E ele vai quebrar tudo isso daí. Cura, 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 cura. Boa. Aí. Vamos lá. Vou começar a quebrar por aqui. Já quebrei. Só que eu quero... Quebrar mais coisa. Ah, aqui não é. Aqui eu tiraram o assauro rex. E aqui? Será que dá pra quebrar isso aqui? Também não dá. Não sei nem o que que é isso. Acho que é pra pegar um... Um carro. Mata. Mata as criaturas. Não dá? O que que espanta ela, será? Bom, não sei. Não dá pra matar aqueles dinossaurinhos pequenininhos. Tem um negócio lá em cima. Mas depois eu vou. Dá licença. Dá licença. Vamos continuar aqui. A trilha das pecinhas. Belezeira. Lá na frente. Quem é que destrói isso, cara? O outro era o Grinch. O Grinch. Você faz isso? Não. Quem é o cara que faz isso? É o Grinch, eu acho, ainda, né? Apareceu uma cabecinha ali, mas eu acho que não é esse cara aqui, não. Vai, 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 vai. Nossa, tem que trocar dez pessoas pra conseguir chegar no que a gente quer. Tem que ter seis carinhas. E nem dá pra jogar com vocês. Isso que é o mais louco de tudo. Vai. Vamos. Essa parte aqui eu não lembro. O que a gente faz nessa parte aqui no filme? Realmente eu não lembro. Chega no acampamento, né? E a gente tá tentando resgatar o acampamento. Cadê o caçador? Boa. Vamos ver se ele consegue pegar a arma. Não, não consegue. Que estranho. A gente tem que chegar naquela parte lá do... Ah, não. A gente chegou no acampamento e a gente vai dormir. É isso que acontece. Agora que eu lembrei. É. Só que, galera, o vídeo de hoje já tá ficando grande. Ué, não é ela, não? Ah. O vídeo de hoje já tá ficando grande. Eu tenho quase certeza que quando eu concluir a missão ali, vai entrar uma missão que não vai dar pra nós pararmos. Mas vamos seguir, vai. Vamos ver se a gente vai. E se por acaso... Boa. Olha lá, eles tão fazendo plano. Se por acaso não der pra cortar, eu corto no meio da cena mesmo, tá? Vamos ver a resolução do problema aqui, ó. Tá vindo o bichão. Sim. Em vez dela guardar, ela tá comendo as coisas. Essa cena no filme é muito tosco, cara. Essa menina aí, ela não acorda com o T-Rex. O T-Rex do lado de fora da barraca e ela não acorda. É muito tosco isso. Olha lá. Corre! A AL-A-E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A´s. Ah, fala sério, todo mundo tem um saco do homem desse. Ele não vai demorar que você for vegetarizante. Não funciona assim, seu mobal. Vou acordar daqui a pouco, né? Vou acordar daqui a pouco. 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 Vou acordar daqui a pouco.